Amiga, por que você tá no raso? Vai lá no fundo, aproveita. Eu não posso, eu tenho medo. Poxa, mas qual o seu medo de ir pro fundo? A verdade é que eu não sei nadar. Ah, mas se você nunca tentar, você nunca vai conseguir e tenta. Eu sou muito pequena pra estar ali no fundo, eu acho que o raso é o meu lugar. É sério mesmo que você vai deixar de mergulhar mais fundo por se achar pequeno demais? Na hora de enfrentar seus medos e sair da zona de conforto, pode parecer difícil, mas vai te fazer crescer.